No útero, o desenvolver e a cultura estabelecer. Urge separar a educação da cultura para mais proveito da criatura, porque a cultura é diversificada, está em todo o país enraizada. Existe a cultura musical e profundamente essencial pela participação adolescente, muitas vezes inconsciente. Biblioteca e museu incrementar para o aposentado motivar, mostrar que há sempre um lugar para quem quer alguém alimentar. Há o rádio, teatro e televisão, que é a cultura do povão, que reflete em toda a calçada com as frases bem boladas. Há a cultura sofisticada dos movimentos na estrada e há a cultura popular ensinada no próprio lar. Mamãe é o padrão de comportamento e os valores em todo momento. Domingo, 18 horas e 55 minutos, dia 3 do 3 de 1985. Poeta trovador, Jair José dos Santos Passos. Divulgação Banda de Vassa.